Amor Que nunca cicatriza Às vezes ameniza Que a vida não ameniza Que a vida não domina A raça e a ruína Depois passa por fila E busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade, um bem natural Uma, qualquer uma E pelo menos por enquanto é carnaval Pra ver mais uma Pra ver uma Não passa bem Mas também não passa mal Não passa bem Não passa bem Obrigado.